O cadastramento da biometria facial no Cintur, o prazo termina amanhã e de acordo com o sindicato, 5 mil alunos que utilizam os ônibus de João Pessoa ainda não realizaram o procedimento. Lembrando que a data já foi prorrogada devido ao baixo número de cadastrados no novo sistema. E agora a gente fala do campeonato...